Criminosos em duas motos atacam moradores da periferia de São Paulo em plena noite de Natal. Homem tenta assassinar a ex-mulher durante ceia em Vitória e é morto pelo pai dela. A polícia do Maranhão liberta dois meninos que eram mantidos acorrentados e prende o tio deles. A polícia divulga imagens da noite em que um cabeleireiro foi esfaqueado e morto na Avenida Paulista. Papa Francisco pede respeito às diferenças na tradicional mensagem para a cidade e o mundo. Primeiro Papa da América Latina também lembrou da situação política da região. Ex-secretário condenado por corrupção em Santo André é preso na Grande São Paulo. Crise no governo marca o Natal dos Estados Unidos. Mas não afasta os turistas da mais famosa atração das festas em Nova York. E uma gafe do presidente Donald Trump ao falar com um menino de sete anos sobre o bom velhinho. Você ainda não tem cidadão em Santa? No Rio de Janeiro, o Papai Noel que entregava presentes para crianças carentes há mais de 20 anos anuncia a aposentadoria. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Criminosos em duas motos atacaram os moradores de um bairro na zona norte de São Paulo em pleno Natal. Dois jovens morreram baleados e cinco ficaram feridos. A polícia investiga as causas do crime e a identidade dos suspeitos. Procurada pela nossa equipe, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo não respondeu porque demorou oito horas para realizar a perícia e retirar os corpos do local. Uma mulher morreu e outros cinco jovens ficaram feridos num acidente em São Paulo. Todos eles estavam num carro que era dirigido por um menor de idade. Uma criança de apenas um ano morreu após ser atropelada durante uma festa de Natal em Sorocaba, no interior de São Paulo. Um homem tentou assassinar a ex-mulher durante a ceia de Natal em Vitória e acabou morto pelo ex-sogro que saiu em defesa da vítima. Famílias brasileiras convidam refugiados para participar do almoço de Natal. A gente volta já já. Imagens de câmeras de segurança divulgadas hoje mostram parte da confusão em que um jovem de 30 anos foi esfaqueado e morto na Avenida Paulista, na noite da última sexta-feira. Para a polícia, o crime foi motivado por homofobia. O agressor ainda não foi identificado. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. A partir do ano que vem, o Congresso Nacional vai sofrer uma grande mudança. Saem de cena, Raquel, rostos conhecidos da nossa política que não se reelegeram e que vão deixar Brasília depois de muitos anos. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, passou o Natal com a família na Restinga da Marambaia, no litoral fluminense. Nesta terça-feira, ele anunciou que pretende enviar o futuro ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, a Israel, para negociar parcerias na área da tecnologia. Morreu hoje em São Paulo o advogado e ex-deputado federal Luiz Carlos Sigmaringa Seixas. Ele sofria de câncer. Ganhou notoriedade ao defender estudantes da Universidade de Brasília e sindicalistas durante o regime militar. Como parlamentar, Sigmaringa Seixas esteve no MDB, no PSDB e, por último, no PT. Preso em Curitiba, o ex-presidente Lula pediu autorização à justiça para comparecer ao interno do amigo, mas não foi atendido. E qual será o futuro do Sistema S no governo que começa em 1º de janeiro? Paulo Guedes, que vai assumir a economia, já falou em cortar impostos que financiam essas instituições. Trump tuitou dizendo... E o presidente americano cometeu uma gafe na noite de Natal. Donald... Em instantes, Papa Francisco pede respeito às diferenças na tradicional mensagem de fim de ano. Depois de duas décadas entregando presentes no subúrbio do Rio, Papai Noel anuncia aposentadoria. Você vai ver já, já. Corpo e mente estão mesmo ligados. Pelo menos é o que indico um estudo feito com idosos em uma universidade dos Estados Unidos. A pesquisa mostra, por exemplo, que assim como a obesidade e o tabagismo, a depressão e a ansiedade também podem provocar ataques cardíacos. Quando perdeu... A polícia prendeu hoje o ex-secretário da Prefeitura de Santo André, Klinger Souza, que estava foragido havia mais de um ano. Klinger foi condenado por participar de um esquema de corrupção no transporte público do município durante o mandato do prefeito Celso Daniel, assassinado em 2002. O Papa Francisco pediu hoje respeito às diferenças. Durante a mensagem de Natal deste ano, ele lembrou os conflitos que acontecem ao redor do mundo. Reportagem de Ana Ferreira. Natal longe da família e do país de origem. Assim foi a noite de muitos refugiados aqui no Brasil. É, mas nem todos passaram a noite sozinhos. Um Papai Noel que há mais de duas décadas entrega presentes para crianças carentes no Rio de Janeiro anunciou aposentadoria. Pois é, mas na despedida, 300 brinquedos foram distribuídos. Pelo trabalho dele. E olha, nem bem o Natal passou e já tem gente festejando o pré-carnaval. Hoje, 30 mil pessoas saíram às ruas num tradicional bloco em Belém. A gente fica por aqui. Uma boa noite pra você. E eu me despeço, entro de férias a partir de hoje e só volto no final de janeiro. Então, desejo boa noite, Brasil, e feliz 2019 pra todo mundo. E boas férias. Tchau. Obrigada. Tchau.